Após quatro anos, Luciano Huck faz Pergunta do Milhão e cumpre promessa. Professor e profissional da Educação do Rio de Janeiro, Rafael Cunha participou do quadro Quem Quer Ser um Milionário, neste domingo, 26, e chegou até a Pergunta do Milhão, um sonho de Luciano Huck desde a estreia do quadro no Caldeirão do Huck, em 2017. O participante, porém, não soube responder a questão final e saiu com 500 mil reais. Eu prometi que enquanto eu não fizesse a Pergunta do Milhão, esse quadro iria seguir no ar, comentou o apresentador, que comandou nove temporadas da atração, a última delas no Domingão com o Huck, no ar desde setembro. Para chegar até a pergunta que valia um milhão de reais, o professor Rafael Cunha respondeu outras 14 questões. Nerd assumido, ele dá aulas e é executivo em uma empresa de educação. Rafael, já passou tanta gente nessa cadeira, com tantas histórias, e quero dizer que estou muito orgulhoso de fazer essa pergunta pra você, que é um professor. A educação é a arma mais poderosa. Ter sentado aí um professor, filho da classe média tijucana, é o maior barato. Mais do que isso, você jogou. Camisa 10, falou o apresentador, antes de fazer a última pergunta. Valendo um milhão de reais, segue o desafio do Quem Quer Ser Um Milionário. Pergunta do Milhão, na tela. A tecnologia da comunicação, Bluetooth, tirou o seu nome D. Uau! Opção A, um rio. Opção B, um rei. Opção C, um general. Opção D, um castelo. Após pensar alto, Cunha achou melhor desistir de tentar ficar milionário, e ficou com 500 mil reais. A resposta certa era, hey, eu sempre fui muito nerd. Se você se estuda e, se educa, você eleva o nível, falou o professor. Ao final do quadro, Luciano Ucchi confessou que, após cumprir a sua promessa, o Quem Quer Ser Um Milionário, pode não voltar ao Domingão, que será reformulado em 2022. Nem sei se volta mais no Domingão. Meu sonho era fazer a pergunta do milhão, eu fiz a pergunta do milhão, falou o apresentador da Globo. E aí E aí Obrigado.